Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que dá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não badesse muito forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Não há mais do que você Que só faz amor seu além Quero te ver acordar Sem maquiar Seria o jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse muito forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo O que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Apenas um objeto Apenas um objeto Apenas um objeto Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Me diz como é que faz Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que você Que só faz amor seu além Quero te ver Quero te ver acordar Sem maquiagem Quero te ver acordar Como é que faz Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mais do que você Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem O comandante e o embaixador Obrigado, filho. Deus te abençoe. Fala comigo, bebê. Falei. Valeu. Valeu, Rio! Essa é mais uma produção. DJ Tudu DJ Tudu